Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Chegámos à Praia da Vagueira para o Vagus Sensation Gourmet. Um evento que vai desde os pescadores até aos chefes estrela Michelin, a passar por produtores e artesãos. Ou seja, todas as vertentes da gastronomia. É um evento do caraças, pouco conhecido até para o pessoal que não está dentro do meio, mas merece muito reconhecimento, está com um cartaz ridículo este ano. Vocês vão estar a ver este vídeo depois, portanto não percam o próximo. Já sabem que nestes eventos um gajo quer é viver, não quer gravar. Vou ver se dá para ir gravar umas coisas engraçadas, aprender alguma coisa e criar-vos o bichinho para vocês virem também no próximo ano. Portanto, bora! Muito boa tarde e muito bem-vindos a Dom Cazel, marca que sou embaixador e me orgulho muito. Aqui temos a Telma, responsável por todo o trabalho que tem desenvolvido nos últimos anos e principalmente pela usadia e fazer algo diferente. Nós estamos aqui a falar de uma raça de porco duroque, uma das com mais infiltração de gordura intramuscular, como podem aqui ver. E além dessa diferenciação que dão ao trato do produto, diferenciam também na maneira como fazem os cortes do porco, primando assim mais a carne e diferenciando um bocado daquilo que nós já conhecemos. Aqui temos bons exemplos como a tira, parte do lomo, mas como vêem com muito mais gordura, com muito mais preservação, infiltração. Temos aqui o Prime Rib, a penha atípica entremeada e um bocadinho também de o lomo. Temos aqui do Cachaço, mas o Ribay, diferente. Muito mais proveitoso, não com uma membrana tão dura e nota-se que é uma carne que é bem tratada e que não vive em stress, porque não vêem aqui grandes nervos e grande contração da carne. Ela está maravilhosa. E como é óbvio, não podia deixar de faltar o grande hambúrguer com farinheira. Portanto, isto leva qualquer um aos céus. O Tiago vai provar o Maranho pela primeira vez. Vamos lá ver que se corre bem. Top, não é? Uhum. Sobretinho de hortelã é brutal. Porto, estou a mesmo. Sim, se bem. Bom Maranho. Este e o hambúrguer de farinheira, que foram as duas únicas coisas boasas que eu provei. E ó, já me rendi. A melhor combinação de sempre, do lado, presunto. Ah, estas cantam, como diz a minha colega. As outras saíram muito molzinhas. Isto é a membrana. A matéria-prima chama-se rodanho. E é a membrana que envolve o intestino do porco. Mas não é recheado. Não é tripa. Mas não é recheado. Não, não é recheado. Aliás, nem toca com este recheio. Não. Mas este outro recheio. Não, não, não. É mesmo assim. São só temperadas com sal. E vão a frigir durante, pai, duas horas e meia. Só com a gordura que, claro, não leva banha, não leva nada. Elas vão sendo cozinhadas na própria gordura que liberta. É o puro, então. Isso mesmo. Ah, bom pequeno almoço. Olha, se daqui a pouco a pouco terem a fome, se fizerem uma sainha com o nosso pão de cornos. Pão de cornos e sainha. Está ali, é este primeiro que está ali a ver, que é pão de azeite. É muito bom. Também bom. Olha, não está muito quente. Acabou de ser. Não sei. Mas olá, não se quer. Sempre sei de cozinheiro, mas isto para mim não é suio. Miguel, explica-nos lá o que é que vai acontecer. Vai acontecer um momento maravilhoso. Vai ser meter uma das melhores carnes de porco deste país. Se não, do mundo, naquela grelha fantástica da Grelha Silva. Vai aproveitar e temos um almoço bem gostoso. À maneira de um casão. Para muito boa tarde. Hoje temos aqui um banquete, cedido pela Dom Cazel, tudo à base de porco da raça Turoque. Segunda raça, autóctono portuguesa com mais infiltração de gordura. E vamos começar aqui com o bife da tira. Prime rib. Ribai. Hambúrguer de farinheira. Papada fumada. Farinheira. E está a sair ali uma morcelinha fresquinha da grelha maravilhosa. Acompanhar um excelente chardonnay é bom. Já provei, é bom. E amigos, saúde e à vossa. Isto é maravilhoso. Qual é que provaste? O hambúrguer de farinheira. Ah, o bife da farinheira. Concordo. Mas este bife da tira também... Eu gosto mais de farinheira, mas muito bom. Mas está muito bom. Não está bom. Está ridículo. Isto vou ficar fã. Não é? De cara. O fascínio é que isto é lombo. Lombo de porco. Lombo de porco é seco. Mas não é nada cheio que esta carne. Lombo super úmido. Aqui... Aqui tem lombo mais alto e parte da barriga. Isto é entrecote? Prime rib. Prime rib super úmida. Cheia de gordura infiltrada, super boa. Muito bom. E aqui... Ribai. E aqui ribai. Não, não provaste ribai, quer provar. O ribai é equivalência mais ou menos como se fosse... Vou virar para mim, não sei se vê, mas... Prime rib top, gordura infiltrada. Ribai muito boa, cheia de sabor, também gordura infiltrada. Faz de porco também muita gordura infiltrada. Não tanta como o porco preto. É aquele equilíbrio perfeito. E o hambúrguer de porco com farinheira, estúpido mesmo. E aí, o que é que vais fazer? Tatuagem no gastropice? Vou marcar-me. Como dizem, vou riscar-me. Com a escamaga? Desde o lado esquerdo. Está pronto para tatuar o porco? Está melhor. Está melhor? Lá do coração, vá. Amor, ó vagos. Está aplausível? Está. Está top. Para não andar de raio? Queimar o dedo no tabuleiro gastronómico, no Joss, para acabadinho a sair a 400 graus. É pior. A vez do tabuleiro a ficar agarrado ao dedo e tu tens que sacudir para ele sair. Ah, que injusto. Isso é que vai. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou afiletar ela de forma a retirar as espinhas e a barba estando aqui para quando for para grelhar não sentir tanta... não sentir a espinha. E com a cabeça e as espinhas é feito o caldo para depois temperar. Depois vais grelhar? Vou grelhar elas de forma a pele ficar crocante e a carne ficar suculenta. Olha, olha, olha o Zé Luka, olha o Zé Luka, olha o Zé Luka. Quer experimentar? E agora na igreja cidade? No Japão há várias formas de arranjar, no caso da Íngia. Mas há... Mas depois há certas histórias que é arranjar pela barriga e a harakiri que é a técnica da morte por honra. Então eles, em algumas zonas, preferem que não seja feito dessa maneira. É só uma questão de... depois de hábito, utilizar essa técnica só. Estiro conecto. Só explica o que é. É uma espécie de uma sopa com bisque. Só sabes que é bom, não é? Eu provei o caldo e o caldo... Só o caldo já estava estrondoso. Então agora, tudo o resto deve estar qualquer coisa. Frista, frista. Queria provar, tá? Top. Qualquer coisa. Fica um bocadinho no final, não é? Então a nossa marca é a Chocolates Aleitaria, surgiu o ano passado, este ano decidimos abrir uma loja física. O nosso foco é postar em todas as combinações de improváveis bombons. O nosso foco é qualidade do produto, os chocolates de qualidade e depois um bocado de criatividade. Por exemplo, bombons blanco, chocolate e milho frito, caramelo, café e baileys. Por exemplo, bombons de licor. Por exemplo, recriámos um doce tradicional português, morgado ou saco, por dentro de um bombom. Por exemplo, temos bombons à base de uso e depois é postar um bocado de tintas, cores, um bocado desse trabalho. Depois, usar chocolates diferentes. Temos aqui alguns chocolates, por exemplo, de produtores portugueses, Melgão. Depois, outras marcas mais internacionais. E temos o chocolate de flor de sal da beira, um bocado de homenagem à região. E é esse o nosso foco de trabalho, fazer algumas brincadeiras, espécies de chocolate. E depois, eventos também, estamos dispostos a tudo. Agora vamos filmar o segmento, o pasteleiro, a provar chocolate. Não, é o milho, aquele se convertir no chocolate. E claro, quando quer comprar um feito, me partiram mais chocolates. Mas te sinto bem, te sinto bem o milho. Tem um bocadinho de flor de sal. Gente, nunca fica mole o milho. Olha só, é aquelas coisas que a humidade há delas que há. Convém ser pesado, que é para estar sempre igual. Ah, ok, pesado, sim. Sim, é para ser sempre igual. Por exemplo, a quantidade que está neste momento para mim, está top. Está ali um estalo na boca. E a capa do chocolate de leite corta aí um bocadinho do salgado. Para mim é um bom fúmulo de todos que eu tenho. Este é o segmento dicas do pasteleiro. O chocolate de uso? Sim. O chocolate é o chocolate de uso? Não, olha... Não tem sumo? Não, é puré de uso. Puré. Está fixe. Está fixe, mas acho que... O uso é aquela parte de cima, não é? É. Não conseguem tornar um bocadinho ligeiramente mais líquida. Mais líquida? Ligeiramente. Mais soft. Se não, foi calhar um bocadinho mais manteiga, ficou mais promulosa. Acho que ganhava com isso. Ficou assim mais softzinho. O que é que achaste dos chocolates? No geral? Ah pá, gostei bastante. Já tinha provado antes. Mas o que eu pervei hoje, o chocolate, avelã e milho frito. Está a estar top. Milho frito dá-lhe uma cena brutal. Forçal. Forçal faz maravilhas. Para quem não sabe, o Tiago é pasteleiro no Ilgalo Douro. Tem duas estrelas michelanas. Sim. Portanto, o homem sabe o que é que fala. Mas não sou, tenho um chefe e sou chefe acima de mim. Mas é pasteleiro? Sou pasteleiro lá. O Meri está lá todo. O Meri está aqui todo. Não, mas o de Yuz, o iogurte que eu provei era muito fixe. E o de São Tomé, 95. Acho que é uma boa iniciação para quem não gosta assim tanto de 95 e 99, que parece que era bom, porque este é mais doce. Portanto, pessoal, parabéns. Agora é o segmento, chefe a provar chocolate. Por chocolate. Avelã, polinho frito, papel e chocolate. Depois o... Depois o chefe de origem não tem nada lá? Não. Com o cinnamon. Minho frito no chocolate. Top. Muito boa tarde a todos. Como já foi dito, eu sou o Hugo. Sou o chefe de cozinha do restaurante Norma em Guimarães. Trago aqui comigo a minha equipa do vizinho. Eu, pessoal, sou o Hugo. Sou do restaurante Norma em Guimarães. Estou cá a fazer um jantar no Vagos no Exército no Vermia. E estou aqui a apresentar em primeira mão, meia horinha antes do jantar, é segredo, que o meu prato tem terrina de orelha de porco, orelha de porco frita com gengibre, uma cabala marinada em vinagre de arroz, levemente braseada e, para terminar, um buttermilk de maracujá com óleo de indro. Não vão ter a oportunidade de provar, mas acho que aqui o nosso amigo vai ter. Prova aí, diz ao pessoal como é que isso está. Está bem, está bom. Muito saboroso. E é isto o Vagos. Do nada estamos no mercado do peixe a aprender amanhã o Menguia. Como estamos a provar cenas incríveis dos melhores chefes do país. Da cada um abraço. Eu ainda não provei, mas eu só de olhar, só de olhar já sei que é bom. Olha, obrigadão. Eu já tinha ido ao Norma e o Gão Gandagás, meu. Chefe do ano 2021, não foi? Exatamente. Foi. Mas nem precisava de ganhar prémios, porque nós já sabíamos que ele é muito bom. Estou a dizer que é bom? Vamos ver, não é? O prato devia ser um bocadinho mais fundo para conseguires provar muito. Tu achas que algum dia dá para ir jantar à tua casa? Então não dá. Fá. Incrível. Estão muito. Já tinhas feito uma vez uma truta. Naquele eventudão que foi uma truta com molho. Eu e truta. Truta como, mas tipo, é aquele peixe que não é tão interessante. Não é muito natural a malta da nossa geração. Este gajo fez uma truta, meu. Rídico. Este aqui está muito bom. Este molho está mesmo de beber ao chote. Olha. E é isto para o ano. Já sabem o que é que não podem perder. Olá, me chamo Tony Martins. Sou um dos organizadores do Vague Sensei no Gormé. Convido toda a gente a vir à Praia da Vagueira. Para sentirem este evento. Isto não é um evento perfeito. Mas é um evento que traz tudo o resto. Muito amor, muito carinho, muita amizade entre todos. Muita alegria, muita paixão pela gastronomia. E é isto mesmo. Até rimou. Vamos ter um almoço muito informal. Onde vamos ter os sommeliers a trabalhar ad hoc com os chefes. Vamos perguntar ao chefes o que é que eles vão fazer. Eles vão nos dizer. Nós vamos perceber o que é que temos aqui em termos de planóplia de vinhos. Hoje vai ser só os espumantes da Bairrada. E tentar que eles funcionem. Se não funcionar ou trabalhamos nós da nossa parte de conseguirmos copos ou temperaturas ou da parte deles especiarias ou alguma das coisas que possam alavancar o prato para ir de encontro ao rim que nós temos. Acabei de entrar num armazém do peixe. Armazém de pescadores. E estava a ver um almoço vínico com garrafas num berço de um trator em gelo. O Vagos é sem dúvida o evento gastronómico do ano. O meu festival de verão favorito neste momento. Isto é do caraças, meu. É... isto é aleatório e incrível. Isto é a Bui. É um projeto de comida natural. Começámos com o conceito de pizzas. É tudo feito com fermentação natural. Optamos por produtos naturais também. e essa é que é a grande diferença, penso eu, para esta pizza. A nossa base de pizza, a nossa massa, é fermentada cerca de 24 horas e depois utilizamos as altas temperaturas para cozinhar, mais as turma politana e pronto, é isso que gostamos de fazer. Gostamos de fazer artesanal, rústico e brincar um bocadinho. Posso-vos dizer que eu já provei aqui as pizzas do Pedro, pá, impecáveis. Portanto, seja no Vagos, para o ano, onde é que podem comprar. O projeto Pisa Hilo Privado, vou à casa das pessoas, vou jantar privados, festas de aniversário, isso. Procurem no Instagram, uifood, é lá, acho que é uma boa aposta. Olá, sou o Leon Ribeiro, chef pitmaster da Old Man Barbecue e do Cabeça de Porco Bar. Hoje aqui no Vagos Sensation, nesse sol de milhões de graus acho que ninguém sabe que porra é essa que está acontecendo. Começamos aqui o nosso projeto, que é o Whole Hog The Barbecue Origins, que é onde eu conto a origem do American Barbecue a partir do churrasco de porco inteiro, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Então, assim, que é o pilar, digamos que é o grande pilar da cozinha sulista norte-americana, é basicamente a cozinha preta do sul dos Estados Unidos. Ela começa a ir north, south Carolina, Virginia e depois toma todo o sul, a partir dessa ideia que é o churrasco de porco inteiro, Whole Hog. Eu trabalho com o porco duroc, basicamente o principal porco, eu trabalho o porco duroc, né? Da Dom Porco Sertã. Nós estamos aqui a falar de uma raça de porco duroc, uma das com mais infiltração de gordura intramuscular. É um porco de origem controlada, um porco certificado, não um porco de pasto livre, é um porco, sim, de ração, um porco controlado realmente. E 85, 90% do que eu trabalho de porco é com esse porco, tanto no restaurante, quanto no meu barbecue, quanto no churrasco de porco inteiro. Geralmente é esse, esse que vocês vão comer hoje é um porco que tinha 95 quilos, esse falecido denquisto maravilhoso, que vai acompanhar um Cozló e vai ser todo mundo feliz. É isso, bom porco, boa comida, baixa expectativa, é isso tem que ser. Boa comida, boa bebida, baixa expectativa e o resto que Deus ajude e vá também para algum lugar bom que vai dar tudo certo. Então, é nóis. Eu vou só aproveitar este momento que estou aqui com o Lionel, que está a preparar aquele porcalhão gigante incrível, para vos explicar novamente que o Vagos é a aleatoriedade perfeita. Entram num barracão de pescadores, é espumante e champanhe cheio de gelo num berço de um trator, do nada está aqui um porco a assar no meio da praia, depois vão lá para o recinto, é pizza, é kombucha, é tipo tudo massa-mãe, cenas, fermentações naturais, coisas chuning, gipsters, não, tipo, é sem dúvida o meu festival de verão favorito neste momento. Caguei nos Red Hot Chili Peppers, estou no porco duroco neste momento. E é isso. E aí, Lionel, já provaste? Aproveito. Tá bom? Cara, contrataram um cozinheiro bom dessa vez. Ficou bom, ficou... Mesmo cozinhando numa questão tanto adversa, porque é um calor absurdo que está hoje, isso refletiu também muito na parte da caramelização da carne, ela chegou e excedeu um bocado, porque o tijolo superaqueceu não só de fora para dentro, mas de dentro para fora, ou desculpa, né, foi o contrário, porque o sol contribuiu muito, contribuiu muito. Tínhamos uma tenda que acabou não aparecendo, mas fomos todos felizes. Lina, enjoy! Após eu ter provado este porco feito aqui para o Lionel, porco demorou para aí 27 dias a ser feito, ali no fogo, sabe deles. E tenho só uma coisa a dizer, este porco não sabe a porco, sabe à refeição que eu ia pedir se estivesse no corredor da morte e fosse para ser a minha última. Ouve, isto está, o molhinho, o porquinho, está... Ah, e nunca mais diga para mim, menos molho, toma mais. Aí é bem, pronto. Complicações, é o que eu vos digo depois disto. Ouve, mas está top. E é isto o vagos, meu, a aleatoriedade perfeita, comida, pessoas, meu Deus. Será que para a semana não há mais? Para a semana não há mais, não fazes mais? Para a semana eu estou cá. Está cá? Estou cá. Então vai ao porto que tem lá no porto, cabeça de porco. Então pronto, vamos ao cabeça de porco. Está cá, você fica lá no porto, cabeça de porco. Legenda por Sônia Ruberti